Quando a luta foi pro chão, você preferiu não ir pra cima dele e esperar ele se levantar. Você acha que no chão você levaria muita desvantagem contra ele? Não, não levaria desvantagem nenhuma. Também sou faixa preta de jiu-jitsu. Como o meu treinador disse, a única chance que o Sérgio tem é no jiu-jitsu, seja por baixo, seja por cima. Então, vamos tirar o que ele tem, vamos tirar o peixe fora d'água. Então, eu obedeci o meu córner. O lutador, ele entra no octógono e tem que usar o seu córner como seu instrumento de navegação. E foi isso que eu fiz. O córner mandou levantar, eu levantei. Mandou ir pra frente, eu fui. Mandou sair, eu saí. É isso.